Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa Master League aqui no Curitia Ô Curitia de cada dia rapaziada, o bagulho tá bonito mano, o bagulho tá sensacional Tá bonito, o time tá jogando bem, tá jogando bola, a gente tá jogando com o time reserva no Campeonato Brasileiro E mesmo com o time reserva, a gente tá representando mano Tamo aqui com 9 pontos conquistados, né, de 12 jogados até agora e quarta colocação Tá certo que é só o início, mas mesmo assim a gente tem conseguido, nossos jogadores, nosso elenco é muito, muito forte rapaziada A gente tem conseguido levar as duas competições, as três né, a Copa do Brasil acabou de acabar A gente foi campeão e aí a gente jogou a Libertadores com o time reserva, classificamos na primeira fase Iniciamos o Brasileirão com o time misto, né, e já estamos em quarto Ou seja, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar aqui que o nosso time é bom pra caramba, dicas de passagem Igual diria o Craque Neto Bom, rapaziada, antes de mais nada também, eu tenho que avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball O maior e o melhor aplicativo de futebol pro seu celular Caso você não conheça o OneFootball, você tá moscando irmão É o melhor aplicativo que vai te deixar atualizado, informado sobre as novidades do seu clube Mano, notícia o dia inteiro, ele fica te notificando sobre a notícia dos times que você quer acompanhar Dos campeonatos que você gosta de acompanhar E sem falar também que ele transmite dois campeonatos totalmente ao vivo e de graça Tudo no OneFootball é de graça, você não paga nada e você tem transmissão de dois campeonatos O campeonato alemão, você assistiu o Lewandowski, o Haaland, né E o campeonato francês, onde você vai assistir o Neymar, o Mbappé, o de Magia Esses caras tudo aí, mano, tudo sai de graça, fechou? Primeiro liga a descrição, tá bem facinho, é só clicar e fazer o download do aplicativo Fechou? Bom, rapaziada, dado o recado, vamos seguir aqui o nosso campeonato brasileiro Como eu falei, Libertadores, estamos classificados, tudo nota 10, né Classificamos, só que ainda tem uma rodada da fase de grupos Eu vou usar o time reserva e até lá a gente tem algumas rodadas do campeonato brasileiro Que eu vou, claro, voltar a usar o time titular no campeonato brasileiro Na quinta rodada é quando a gente realmente vai estrear com o time titular Bom, a gente tem um jogo contra o Red Bull Bragaboo No último episódio a gente fez a venda do Xavier também, mano O Xavier titular está vendido para o futebol alemão, né 80 milhões de reais foi a venda do Xavier Ele vai embora e a gente precisa já buscar um novo, um cara para a posição dele, para o lugar dele, né Vamos lá com o time titular então Cássio, Fagner não está legal Vamos colocar, a gente ia colocar o Calegari Ah não, está aqui, o Calegari Vamos colocar o Calegari Igor Rabelo, Léo Duarte, Guilherme Arana, Xavier E GP que voltou a jogar bola, o moleque voltou a jogar bem Arthur Soteudo, Borré e William O Cauê está jogando muito, está pedindo passagem o Cauê, hein, rapaziada Muita gente falando, Nandão Nandão Cauê está merecendo o titular Concordo Mas é que o William também não está deixando O William está fazendo a sua melhor temporada que a camisa do Corinthians até agora, né, rapaziada Então está difícil Deixa eu colocar nós todos de branco aqui Fica daquele jeitão Vambora, meus consagra, mano Quero agradecer a todo mundo que está assistindo todo dia, obrigado mesmo, mano Na moral, eu sei que vocês Eu pisei na bola com vocês aí há uma semana atrás Postando um vídeo por semana, dois vídeos por semana Foi mal, mano Realmente é complicado, rapaziada Tem muita coisa para eu fazer Eu faço, não estou chorando, não estou reclamando não Porque esse é o meu trabalho que eu mais amo no mundo Não poderia estar fazendo outra coisa É... Mas é complicado, mano O negócio é fácil, é só vir gravar e tal Mas não é só gravar, rapaziada Tem muita coisa por trás Eu que administro patrocínio, e-mail É... Instagram É... Que eu nem posto muito Instagram, enfim Mas... Tudo isso para eu me organizar É complicado E... Dois canais Então calma, rapaziada Aos pouquinhos a gente vai entrando no eixo Eu já estou... Esse é o terceiro dia seguido Que vai ter, assim, três... Dois vídeos por dia, tá? Um ao meio-dia E o outro às cinco horas da tarde Então, mano, apoia, velho Apoia Porque senão eu acabo perdendo o tesão também De ficar postando a parada E ninguém está assistindo Na verdade, eu não ligo para a Viu Se eu ligasse para a Viu Eu estava fazendo outro tipo de conteúdo, tá? Porque o PES não vai dar Viu mesmo Mas o que eu ligo é para o engajamento Eu gosto disso aqui E eu quero que a galera que assiste goste também Então, mano Comenta o que você está gostando O que você não está gostando E vamos embora, rapaziada Fechou? Troquei essa ideia com vocês logo no início Para mim é muito importante Saber que vocês estão curtindo Não, não, você está no caminho certo Você está no caminho certo Então, bora, família Para cima do Red Bull Bragantino Primeira vez que o Calegari Vai enfrentar o seu ex-clube E temos aí Os últimos jogos do Xavier Com a camisa do Corinthians Inclusive, o Calegari Jogava como volante No Red Bull Bragantino O William Jogava como volante No Red Bull Bragantino Talvez a gente coloque o Calegari Para testar aqui Já testamos alguma vez Gostamos do que vimos Ó, o Soteudinho Lindo Dibre Ó, Arana Tentou o passe Mano, o nosso toque É envolvente É o tic-tac do Corinthians Vamos que vamos Esse Juan Hurtado É bom jogador Robinho Robinho O que é esse Robinho aí? Ih, rapaz Olha a bola na frente O Juan Hurtado invadiu O bateu Cássio Vamos cá Abreia de nós tudo Cássio Muito sagrado É nóis Deixa eu pegar meu caderno De marcar gol Que eu já até esqueci aqui, rapaz Tem que ter o caderninho Do Mandão de notar gol Senão não vale Senão não está valendo Vamos lá Está aqui Mano, nos últimos jogos Quem tem feito muito gol É o Arthur, né Como eu falei O Arthur não, caramba O Cauê Firmino desembalou Desembestou a fazer gol também Então o negócio está bonito, rapaziada O Corinthians está jogando bem Mas deixa eu focar aqui Porque o último Jogante perdeu Pro coxa de 1x0, mano Tá ligado? Tivemos a nossa primeira derrota Na temporada E agora é time titular, né Então agora Chega de brincadeira Vamos ter que fazer uma gordurinha No Campeonato Brasileiro A gente é atual campeão Vencemos os últimos 2 anos Do Brasileirão Ixi, olha o Duarte Boa bola Mete o pé pro mata aí, irmão Boa bola Boa bola pro Arthurzinho Outro ex-Red Bull Vambora O William está pedindo na frente Bola no William Botou na... Foi falta, hein Foi falta não, juiz Ah, juiz Tua mãe tem bigode Filho de uma rapariga Nossa, o maluco dominou certinho Na cara do Cássio Ah, rapaziada Aí garoteou Olha o tal do Bravo Não sei quem é esse Bravo, não Mas é estrangeiro, hein É gringo, hein A gente está jogando no Pacaembu Tá, rapaziada Até... Até finalizar a Libertadores Eu decidi jogar no Pacaembu E depois a gente volta Pra Arena Corinthians Mas está aí o Bravo Camisa 10 Mas... O Bravo está substituindo o Calegari, né Que era do... Do Red Bull Estava usando a 10 E eles contrataram esse Bravo Aí um jogador gringo Estrangeiro Que eu não sei de onde é Que acabou Fazendo o gol Camisa 10 do time 1x0 pros caras No Pacaembu Triste... Triste notícia Pro torcido da corintiana, né, mano Ô, mano Vamos acordar, Corinthians Vambora 23 minutos, rapaziada Está no começo Mas... Nossa defesa hoje Está meia... Meia dormindo Nossa, tá... Sai de errada, mano O Duarte Moscou ali Rapaz, esse tal desse Bravo Vou falar Esse maluco bota... A gente tem a bexiga Olha o... Meu Deus O time do Red Bull Está de parabéns, cara Time organizado Pressionando a nossa saída de bola A gente não consegue Sair jogando ali, mano Olha isso Olha o corte do Camisa 27 Nossa, o Cassião pegou Pelo rabeta da bola Pelo amor de Deus, mano Vamos lá Vem levantamento dentro da área Ou vai sair tocando? Sair tocando, né Time que joga no tiquetaca Ó, vem cruzamento Arthur afastou Vamos, William Vai, William Você na bola, desgrama Não foi A bola está viva, Cassio Mano Com 32 minutos de jogo A gente só vê um time jogando E não é o Corinthians É o Red Bull Nossa, o maluco de novo, mano De novo As camisas 27 é um gringo também Pelo jeito Apá, o Red Bull está cheio dos gringos Metendo Boas jogadas, hein Mano, a gente hoje enfrenta Dois jogadores que eram do Corinthians O Rony Que foi um cara muito importante Aqui na nossa Master League Não porque ele jogou Ele não jogou com as nada Jogou bem pouquinho Mas pela parte financeira Na época a gente vendeu o Rony A gente não tinha nada de dinheiro Então a gente Nossa, Arthur A gente vendeu o Rony Por 50 e poucos milhões Na época Que foi o auge Assim que a gente falou Agora sim, mano Agora né, saiu do vermelho Tá ligado? Então o Rony Foi um dos primeiros jogadores A ser vendido Por um valor alto Aqui no Corinthians Na nossa série E que salvou o time Hoje ele tá jogando aí E também tem um outro Que eu não sei nem citar aqui ainda Que é o Sid Clay Sid Clay também deu uma boa grana Pro Corinthians aqui Quando a gente vendeu ele Pro Red Bull Porque quando a gente chegou Ele tava aqui ainda E a gente vendeu ele pro Red Bull Então é um cara que ajudou bastante Vai! Olha a bola do Soteudo Pro Borré Vem Borré com a bola dominada Cortou Esperou A passagem Olha o GP Ah, o GP tentou ajeitar Com o Soteudo Pressiona, pressiona Mano Primeiro tempo Eu vou falar pra vocês Não demos nenhuma finalização A gente enfrentou Vamos colocar o Cauê No lugar do William E Firmino No lugar do Borré Vou trocar a dupla de ataque E vamos ver o que que dá Vou tirar o Arthur também Que não foi bem E vamos de Marquinhos Vamos ver o que dá aqui Mudança Mudança Pra ver se os caras entram No jogo O Corinthians precisa acordar Marquinhos Marquinhos Ele gole Mas ele meter Ele gole Tá aí o menino Firminou Bob Firmino É, eu gosto de falar Bob Firmino mesmo Estilo inglês Nós temos um sotaque gringo Daquele jeitão Britânico Vai, fi Bob Firmino No Pacaembu Balangando a rede, fi Ó, Cauê E aí o Cauê Pro Xavier Xavier Soltou assistência De três dedos Coisa maravilhosa A finalização do Firmino Né, rapaziada E aí Tá vendo, mano O elenco é isso Saiu o Borré Que não jogou bem O primeiro tempo Entrou no segundo tempo O Firmino Primeiro lance que ele teve Guardou E é isso, mano Ó, se você pegar Os atacantes que a gente tem Tem dois centroavantes, né O Firmino tem cinco gols E o Borré tem quinze Ou seja Mal começou o ano A gente já tem Vinte gols De dois centroavantes Do time Então realmente O investimento foi alto Nesses dois centroavantes Mas estão rendendo, mano Tá ligado Não se pode cobrar Nenhum centroavante Que tá hoje no Corinthians Todos estão rendendo gol E então Se o time não der certo O problema é em outras funções Ó, ó Não Cássio Cássio não Cássio não tem culpa Minha zaga Ai, Juan 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 Hurtado, né O nome desse maluco Ele é gringo também Cheio de gringo também No Red Bull, hein Red Bull tá virando o Leipzig Ó, na temporada passada O Red Bull ficou em segundo Rapaziada Cês lembra? O Red Bull ficou em segundo Mano, o Red Bull Tá montando um timaço Olha que tapa Desse camisa 27 Esse Hurtado Tem feito bastante gols aqui, hein Tem feito bastante gols E aí de novo A minha zaga bobeou Ó, o próprio Igor Rabelo Bobeou Perdeu na corrida pro Hurtado E o Hurtado Surtou a sapatada E aí não deu pro Cacião 2x1 Os caras viram Tá virando Ó, sai o Robinho Entra Tomás Coelho Coelho Outro gringo Rapaz, só tem gringo mesmo Os caras montam um time gringo No Brasil E aí vamos que vamos Ó, o Firmino tentou O pivor Marcasse Ih, rapaz Os caras tocou errado Vamos aproveitar Boa bola Firmino Soltou Soteudo Em cima Soteudo Bom passe GP O passe GP Firmino Pro Soteudo Cortou Trouxe pra Canhota Jogada foi boa Jogada foi boa Vai Corinthians É isso mesmo, Mancini Dá joinha pra nós Like O Mancini tá pedindo Deixa o dedo no like aí, doido Ó, jogada do GP GP Firmino Ó o díblio do Soteudo Cê é louco E aí tinha que bater pro gol, né fião Limberou, fi Limpou Mete pra gaiola Bola dentro da área, mano Bola dentro da área Vamos Boa Igor Rabelo, moleque Igor Rabelo deu o corte Essa bola Soteudo Em cima GP Bom passe do GP de primeira Ai, Marquinhos Boa Failou Failou os caras na marcação Ó o Rony, moleque Rony tá ganhando E todo Rony joga muito, hein A gente vendeu barato Eu achei até por 50 milhões Porque eu, pra ser sincero Eu achava o Rony melhor que o Xavier, mano É, quando a gente começou a série Olha o lanço Olha o lanço Toque, Calegari Eu acho o Rony melhor que o Xavier Só que a gente teve que vender barato Na época, 50 milhões Porque a gente precisava desse dinheiro Né Então eu acho que o Rony hoje Se for sair do Brasil É uns 100 milhões, mano Na moral Joga demais Eu até gostaria de recontratá-lo Mas É, hoje não compensa mais Pra gente fazer esse negócio, né Porque não dá mais, né, mano A gente Vendeu por 50 Imagina quanto que eles vão pedir de volta Rapaziada Tá difícil, véio Tá difícil Os caras vão vencendo o jogo Com total propriedade Jogando muito mesmo Parabéns ao Red Bull Que vai fazendo Uma partida incrível ali Léo Duarte Tentei o corte Bola veio O Calegari tá com ela Vamos Oh Olha o lençol que deu Chapeuzinho O lençol Fale como quiser O que fez o Calegari, hein Dentro da área Não foi em qualquer lugar Fazendo um ataque é fácil Quero ver fazendo a defesa Bora, Soteudinho Soteudinho Correu bastante hoje, mano Não pode se reclamar do Soteudo Mas realmente tá faltando Um pouquinho mais do resto do time Lado direito nosso Não funcionou hoje Nem com o Arthur Nem com o Marquinhos Agora sim Marquinhos com ela dominada Vamos ver se acontece Calegari Ó o passe Marquinhos Essa bola pro Xavier de frente O Xavier e Rony no pé de ferro Acabou um trombando o outro Ih, rapaz O contra-ataque E o contra-ataque dos caras E o contra-ataque Arana, arana Perdeu no corpo Que isso Derrota, rapaziada Derrota no Paquembu Infelizmente a segunda derrota do time E essa foi com total, total, total Mérito do Red Bull Tem que aplaudir o time do Red Bull, mano Olha o que os caras fizeram, mano Impediram o nosso meio de campo de jogar Cara A nota do Firmino foi até boa Mas do resto do time Olha o GP, mano Não jogou nada O Arthur piorou Tá ligado? O Marquinhos em todo lugar do Arthur Também não jogou nada Então os caras anularam O nosso meio de campo E muito pelo jogo do Rony Gostei muito do Rony de volta ali Enfim, a gente tem que buscar um Substituto do Do Rony Do Rony, ó Do Do menino Opa Negociações com o Gabriel E o Vina Tá recebendo proposta E o Mancini também Tá recebendo proposta O Fluminense Tá de olho Ó, mano O Mancini não vai largar Agora no meio da temporada Quer dizer, pode até largar Mas depois da Libertadores Já tá dito pelo craque Neto Que é o nosso presidente Aqui da atualidade Que Mancini Não deixa o Corinthians Antes da Libertadores Depois disso é outro Aí a gente vai mudar o ciclo Talvez também, né? Vamos ver como é que vai ser Mas no momento Não pensamos em deixar o Mancini sair Vina, recebeu uma proposta De 1 milhão e 700 mil reais Do Vasco Não tenho porque Pra que eu vou vender o Vina Por 1 milhão e 700 Não tem sentido Tá? O Xavier tá vendido Quem mais tem recebido proposta? O Gabriel Gabriel do Inter 3 milhões e meio, né? O Inter Eu não quero vender o Gabriel Porque é o nosso zagueiro De confiança ali Hoje a nossa zaga A gente tem 4 zagueiros excelentes Eu quero buscar um novo zagueiro Mais novo Jovem Da base Pra começar a jogar bem E evoluir Porque hoje a gente não tem nenhum zagueiro novo Pra ser sincero, né? É... Essa zaga tá um pouco envelhecida Mas tem uns 3 anos ainda pela frente Mas... Se a gente quiser ficar por muito tempo Porque a gente tem que buscar um zagueiro jovem E promissor Eu já tenho até alguns nomes em mente Vocês também podem deixar nos comentários aí Vamos pra cima do Atletic Ou Atletic Furiaconcio? É, Atletic Furiaconcio Você é brabo Os maluques Vamos jogar lá Cadê o nosso uniforme? Cadê o nosso uniforme coliridaço? Pra nós jogar Ah, moleque E qual o Roxinho? Aí, o Roxinho é bonito demais Cê é louco, rapaziada Aquele jeitão Bom Time titular novamente Mano Hoje eu vou começar com o Firmino titular Ao lado do Willian Já que o Firmino fez gol Não quer dizer que o Firmino é titular Mas quer dizer que eu vou dar uma oportunidade legal Pro... Pra começar jogando ali o Firmino, né? Mas o Borré não quer dizer que o Borré é reserva ainda não, tá? Vambora 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 pro jogo pra cima do Atlético Paranense O GP precisa jogar bola O GP senti muita falta ali no jogo passado Vamos lá, rapaziada Jogo fora de casa É, mano Precisa recuperar Duas derrotas seguidas ali, né? Ainda mais Pro Curitiba E aí também o Red Bull Então Opa, boa Ó, o Firmino já começou bem Olho no Firmino hoje, rapaziada Vamos avaliar ele como titular, tá? Vamos avaliar ele desde o começo, ó O Willian Bom passe GP Se acertar o passe Era nas costas da zaga Pra pegar o Arthur entrando Enfim Vamos pra cima do Furacão Mais um time muito bem organizado Né? Hoje a gente pode citar vários times aí Que são de menores É... Menores torcidas e tal Mas Que tão bem organizado, né, mano? O Furacão Eu considero já o Furacão Dos maiores do futebol brasileiro hoje Por tudo que ele vem fazendo Nos últimos anos A organização financeira Que tem o Furacão incrível E o Red Bull Aqui se tornou também, mano Então Vambora Pra cima Ó o Soteudo Nossa Soteudo já debrou o primeiro Deu o passe no Firmino Firmino de costa Difícil jogar Ó o Gabriel Boa bola Vamos Arthur Bom passe pro Fagnão Fagnão chegou Invadiu Linha de fundo Tapa pra trás Pro Willian Vai Corinthians É isso É nóis Bagulho doido Willian Camisa 10, moleque Gol do homem Gol do bravo Terceiro gol do Willian Na temporada, hein Terceiro gol do Willian Na temporada Fagnão Deu uma assistência Fagnão joga demais Ai Uma pena Que tá chegando No final da carreira Do Fagnão, mano Eu acho que ele não fica Mais 3 temporadas, não É... Queria ele por mais 5 Tá ligado? Olha a velocidade Do Fagnão, mano Olha a velocidade Do Fagnão Ultrapassou todo mundo E deu um passe Mano, não tinha como Ele falar mais pro Willian Vai Willian Faz Tá ligado? Olha isso Tá igual do Willian Ultrapassou o zagueiro Pro gol 1x0 Corinthians Começar a sair na frente É importante, moleque Então vambora, Willian Vambora, Willian Nosso 10 Boa bola do GP Pro Arthur Tem um espaço Se for aproveitado É bom É agora Boa bola Soteudo Dominou Bateu colocado Tentei fazer um golaço Soteudo, mano Essa bola de canhão O Soteudo, se eu não me engano Ele tem só 2 gols, né Com a camisa do Corinthians Desde a sua contratação Mas ninguém critica ele Porque sabe Porque vê Que ele joga muito Soteudo não é de fazer gols, mano Soteudo não é goleador Quantos gols foi o Soteudo Na temporada passada? Ele não fez 10, eu acho Será que fez? Enfim Ele é um cara Que ele não é goleador Ele é um cara Que pra criar jogada É a mesma coisa o Arthur O Arthur e o Soteudo Não tem obrigação nenhuma De fazer gol Tá ligado? A obrigação deles É puxar jogada Olha esse passe Boa bola Tenta ativar pro Soteudo Soteudo e Arthur Tem que criar jogada Nem assistência final Não precisa dar Mas eles tem que criar jogada Eles tem que ser o motorzinho Velocidade A transição da zaga Pro ataque é por eles Pode ver, mano Todas as jogadas de gol Começa ou pelo Soteudo Ou pelo Arthur Tá ligado? E vem o furacão Com a bola dominada Igor Rabelo Nossa zaga Que fez um jogo horroroso Na partida passada Contra o Red Bull Hoje precisa jogar bem Olha essa bola Firmino fazendo o pivô Jogando de costa Olha o Soteudo Olha a jogada Olha a jogada Começando Olha o Soteudinho Tá vendo? Essa bola no Firmino Dominou o Firmino Tentou finalizar Tinha a marcação Fagnão tá com ela Fagnão já colocou Arthur e Fagner Esses dois se entendem muito bem Olha o Arthur Limpou Boa jogada O William Segurou demais o William Tinha que ter soltado de primeira Bota a Belinha Arthur essa bola do Xavier Dominou de frente Xavier bateu Olha o Xavier aí Xavier tem dois gols na temporada Volante Vendido Futebol europeu Mas tá dando a raça Dando a vida aqui em campo Dominou de frente Teve até um comentário legal Nos últimos episódios Que eu não lembro qual episódio que foi Mas o cara falando Você precisa de um meio de ligação No lugar do volante do Xavier Pra ele chegar mais Pra finalizar mais Ter mais qualidade Coloca talvez o Gabriel Pereira Testo Vina É interessante Porém rapaziada Xavier Pera aí Xavier tem sua importância Na marcação também Não dá pra esquecer Então talvez seria o time Muito leve Se eu tirar um de marcador E colocar um Um meio atacante lá É Não sei Podemos testar assim O Vina Alguém ali Mas no momento não é esse Ó o cruzamento Então vamos ver mano De repente eu coloco um Vina Como meio de ligação Alguma coisa Pra gente testar Mas eu acho que a gente vai perder Muito na marcação Vai tomar muitos gols Eu acho Tá ligado A gente já tem um time Muito ofensivo mano Muito Se eu tirar o Xavier Que é o único de marcação Desse time Aí é perigoso Aí periga né Vamos lá pro segundo tempo Eu vou colocar Mano o GP Tá jogando muito mal Rapaziada O GP tá muito mal De novo Ele fez aquela partida Monstruosa Pela Libertadores Voltou a jogar mal Então eu vou colocar O William no meio Vou tirar o GP E vou colocar Deu o Borré E tem o Cauê Eu pensei em colocar O Borré e o Firmino Mais uma vez Pra jogar junto A gente fez isso Algum tempo atrás E deu muito certo Gostei muito Do que eu vi Só que o Cauê Tá piscando ali Cauê tá piscando Minha dúvida Muito grande Eu vou colocar o Cauê Vou colocar o Borré Mas eu vou colocar o Cauê Porque o Cauê Tá metendo gol O Cauê tem 4 gols já Mas eu vou tá testando Nas próximas partidas Mais uma vez O trio de ataque O William Borré e o Firmino Tá ligado E o GP no banco Porque o GP joga Joga Jogo muito Jogo passado Mas mais uma vez Tá em uma Em um momento ruim Ah Ó rapaziada O que eu vou falar Dá uma olhada Nessa falta aí Aí é difícil rapaziada Aí é grave Olha a falta Que bateu o Ravanelli Ai velho Eu já nem falo mais Sobre faltas aqui no jogo Porque vocês sabem né Toda vez que eu tomo Gol de falta Eu faço gol de falta Eu falo A falta no PES É uma parada Muito apelona Muito apelona Tá ligado É incrível É incrível Eu não tenho mais O que falar não De falta Só Tá aí Um a um Empataram Correr atrás aqui Que o time tá devendo Futebol hoje Hoje E dois jogos pra cá né Vambora O Soteudo conseguiu o passe Nosso passe do Firmino Saiu William Tá com ela A bola sobrou com o Firmino De a perna direita Pop Firmino É o nome dele Bob Firmino Vamos Firmino Firmino embalou Firmino embalou Seis gols na temporada Firmino Agora se torna o vice-artilheiro O homem empolgou O homem empolgou Tentativa de ataque ali Com o William Olha como que é Quando a gente tem um super craque no time Que é o caso do William Ele chamou tanta marcação Veio tanto jogador em cima do William Esqueceram do Firmino Quer ver? Dá uma olhada Olha isso O William Ó Juntou quatro Cinco jogadores E aí ela sobrou pro Firmino Aí os caras bobeou demais Você ter esses jogadores grandes De nome é isso Juntou cinco jogadores em cima do William Olha o toque do Firmino Juntou cinco jogadores em cima do William Esqueceram do Firmino Aí o Firmino Qualidade de finalização Dominou na entrada da área Bateu É caixa É rede Vamos lá moleque Dois gols de Firmino hoje Dois gols Foi o segundo dele Hoje ou ele fez no episódio passado Não no jogo passado Foi no jogo passado né Esse aqui é o primeiro Vamos lá O primeiro gol aqui do time foi do William Então vamos moleque Funcionou Funcionou o Firminão ali E o William como meia Vixe aí o buraco Aí o buraco Pua Fagnão Fagnão tapou o buraco ali hein mano Boa bola Cauê Cauê conseguiu o tapa Arthur Nossa falta juiz Foi falta tanto no Cauê como no Arthur né Duas faltas seguidas ali Arthurzito Arthurito tomou golzito Deu tomou uma faltita Boa bola do Arana Essa bola rolada no William Bola pro Fagner Pode bater pro gol Lindo o corte do Fagner É agora Dominou Cauê Ah Cauê Chuta igual Chuta igual Dedão Fica a unha na bola Cauê Nossa o Teudo Boa bola do Xavier Rapaziada William Bom passe Firmino Tabela William Firmino Olha a dupla Pra fora Olha velho Tô falando William e Firmino ali Os dois perto Né O William como O meia Meia atacante E o Firmino como centroavante Caramba velho A tabelinha A dupla Sensacionei ali viu Tá Tá surgindo efeito Tamo bem Só que Eu não tô gostando muito da nossa marcação mano Tô achando nossa marcação um pouco fraca hoje Não só hoje Mas nos últimos jogos Questão do Do meio de campo ali Não sei se o Xavier Deu Caiu um pouco Talvez o cansaço Enfim Vamos ver Vambora Faltam cinco minutos Tem que garantir essa vitória Bora Arthur Bom passo Cauê De costas Em cima Em cima Soteudo Boa bola do Soteudo Soteudo escapou no domínio mano No domínio Deu aquela escapadinha Bora William Partiu William Moleque Bola levantada A bola desviada Sobrou com o Fagner Que isso Nossa mano Ia ser um golaço Um golaço Pega Oh Nossa Ela ia estourar a rede mano Ia ser sensacional Bora William Partiu William mais uma vez Capricha no cruzamento A bola tá viva lá Os cara quase se regasca a bola Os cara quase faz arte com a bola ali Vamos Passagem Ai Tá ativando o Arthur Vai sair pra lá O juiz deu quatro minutos Ô juiz Tá maluco irmão É doido Vou até dar uma recuada no time aqui Rapaziada Né Né Tamo ganhando né De vez em quando É bom dar aquela recuadinha Segurar um pouquinho a bola A bola do Arthur Arthur Pra lá Pra cá Segurou Soltou no Fagner É agora Tapa do William Dominou Nem dominou Tocou de letra Pro Soteudo de frente Caramba Soteudinho Dá pra errar essa não Irmão Acabou errando Faz parte Faz parte Bom Ó o William De letra Soteudinho entrou vazio Podia ter batido e colocado Mas é isso Vai terminando Vamos conseguindo a vitória Aqui daquele jeitão Dois a um Gostosinho no azeite Que isso moleque Vitoriazinha Supimpa Firmino e William A experiência resolveu hoje Rapaziada Dez finalizações Dez É muita finalização Mano É muita finalização Tem que fazer mais gols Dez finalizações Tem que fazer pelo menos Uns quatro Tem que melhorar Bom Voltamos ao terceiro lugar E é isso Bom Temos mais negociações Negociações com o William E com o Junior Alonso Vamos dar uma olhada aqui Rapaziada Porque o negócio Tá tenso Vamos lá Vamos ver o que tá acontecendo aqui Primeiro aqui o Olheiro Trouxe alguns jogadores de fora Pra gente dar uma olhada Ninguém me interessa O William Recebeu uma proposta Do Real Betts Da Espanha De 38 milhões Eu não vou vender o William Por 38 milhões A não ser que eles me paguem Eu quero 100 Se pagar 100 leva Se não quer Vou até mandar a contraproposta ali O Xavier já tá vendido É o Junior Alonso Recebeu a proposta Do Tianjin Com o Anjim Com o Anjim da China 4 milhões de reais Pra que que eu vou vender o Junior Alonso Por 4 milhões de reais Cancelei a negociação Rapaziada Nada feito Bom Espero que vocês tenham curtido o episódio Mancini tem proposta Do Fluminense Pode ficar tranquilo A gente não vai pro Fluminense Pode ser que mais pra frente Eu até faço a Massa League No Fluminense É um time que eu adoraria Mas no momento não Fechou? Nós Tamo junto hein 5 horas da tarde tem outro irmão É um meio dia Outro 5 horas da tarde É sempre assim Valeu